Olá amigos, apresento para vocês hoje esta moda de 50 centavos de 1965 da República de Bolívia. Período boliviano 1965 a 1985. Uma moeda cunhada em aço revestido com níquel, 4 gramas de peso, com 24 milímetros de diâmetro e 1.3 milímetros de espessura, com o bordo liso. Aí está o bordo liso, e aqui está a outra face, o brasão de armas da Bolívia. Este brasão é composto por mais de dezenas de elementos. Um dos elementos é a lhama. A lhama, que é um mamífero ruminante chamado de camelos do novo mundo. A Bolívia é o país em que se concentra o maior número de lhamas, com mais de 2 milhões de animais. Interessante, né? Se você se interessar em estudar os elementos do brasão da Bolívia, vocês vão achar mó barato. É muito legal. Sua capital, La Paz. Após declarar a independência em 1809, houve 16 anos de guerras antes do estabelecimento da República, instituída pelo Simon Bolívar, em 6 de agosto de 1825. Lema nacional, a união é a força. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. Aplausos. Aplausos. Obrigado.